Combate à violência doméstica. Mais de 14 mil pessoas foram presas em todo o país durante a Operação Maria da Penha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ação foi realizada entre os dias 20 de agosto e 20 de setembro pelas polícias civis e militares. O balanço foi divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordenou a ação. Cerca de 127 mil mulheres foram atendidas e acompanhadas por uma equipe que reuniu mais de 100 mil profissionais nos 26 estados e no Distrito Federal. Essa ação foi dividida em duas fases. Uma primeira fase operacional, que teve um ciclo de um mês, e a segunda fase vai ser a criação e a indução de políticas através desses dados levantados. Além das prisões, a operação também realizou 35 mil diligências policiais e instaurou quase 37 mil inquéritos. O objetivo é facilitar o acompanhamento de mulheres assistidas pelos programas de prevenção à violência doméstica e familiar e também coletar dados para a implantação de políticas públicas sobre esse tema. Para nós estabelecermos uma política eficiente é preciso conhecer o problema, é preciso conhecer esses dados, esses números. A operação também teve a participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os principais canais de denúncias de violência contra a mulher são o Disque 100 e o Ligue 180, que são de graça e funcionam 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.